Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado. Saudações a você que me acompanha nessa noite de domingo, quando nós louvamos o Senhor, principalmente na celebração eucarística. Lembre-se aí de se inscrever, se você ainda não é inscrito em nosso canal, me siga também se você me acompanha pelo Facebook, pelo Instagram. Daqui a pouco vamos abençoar a nossa água e também daqui a pouco nós estaremos juntos no Santo Terço Mariano. Lembre-se também de rezar comigo aí, você pode procurar, você vai achar o Terço da Batalha que nós estamos fazendo todos os dias, nesses nove dias, às 10 horas da manhã. Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo. Aleluia. Isaías 48, 20 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra de Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nesse amor, invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Santo Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 14, versículos de 23 a 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras edifiquem a nossa vida. A prova de que amamos a Jesus é a vivência da palavra do Pai. Nós não precisamos de muitas provas para descobrir se amamos ou não a Jesus. Nós precisamos fazer sempre um exame de consciência. E fazendo isso, nós perceberemos se realmente estamos observando, guardando a sua palavra em nosso coração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa é a proposta de Jesus para nós. Amá-lo de forma a guardarmos os seus ensinamentos em nossa vida, em nosso coração. E guardar a palavra significa vivê-la. Vivê-la como um ato de fé. Não ficar questionando a palavra de Deus, mesmo que ainda não a compreendamos totalmente em sua profundidade. Vivê-la na própria vida. buscar aceitar esses ensinamentos como ensinamentos de luz e de força para todos nós. Para nós, já é uma grande graça o fato de nós termos acesso a essa palavra do Senhor, nosso Criador. Por isso, já temos muitos motivos para louvar o Senhor que nos revela os desejos do Pai para todos nós. E o Evangelho de hoje deixa bem claro que Jesus veio em nome de Deus Pai para nos mostrar a felicidade, o caminho para sermos realmente pessoas realizadas. E isso é motivo para que nós amemos o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Acolher os ensinamentos de Jesus, sim, é um ato de assumir a vida prometida por Ele em abundância para a nossa vida. E realizando da parte nossa todo o esforço para merecê-la. E esse esforço, essa busca, essa luta por fazermos nos adequar à palavra do Senhor, já é a expressão que nós estamos amando, que nós estamos desejando a Deus, de que nós estamos querendo seguir os passos de Seu Filho enviado para nos salvar. E se nós assim vivermos, a própria palavra vai dizer que o Pai irá nos amar, que Ele, o Senhor, na Sua Trindade Santíssima, fará morada em nossa vida. Vivermos o Santo Evangelho, buscarmos viver esse caminho de luz, procurar mudar a nossa vida para nos adequar ao que o Pai quer de cada um de nós. Arrancar de todo o coração tudo aquilo que possa atrapalhar o Pai de encontrar em nós um templo, uma morada para Ele mesmo. Vamos hoje pedir ao Senhor com toda a fé de nosso coração que, de fato, nós guardemos a Sua Palavra, que nós vivenciemos os ensinamentos de Jesus num esforço contínuo de conversão. Uma conversão feliz, onde nós possamos afirmar que Jesus está acima de tudo e de todos, que nós amamos o Senhor e que nós queremos dar testemunho desse amor para todas as pessoas deste mundo. Que a graça de Deus nos auxilie nesse intento e que nós possamos mostrar ao mundo nossa comunhão com os céus, nossa comunhão com Deus, com o Divino Pai Eterno. Que assim seja. Amém. E vamos rezar com muita fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carme e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos abençoar agora a água que você tem aí, agora apresentada diante do Senhor. Se você não a tem, coloque a mão no coração, faça sua prece, reforce a nossa oração, tá bom? Estenda a mão sobre a sua água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas neste mundo, nós vos amamos, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E queremos assim também amar sempre mais os nossos irmãos. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Repita comigo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, sintamos a vida nova da graça agindo em nós. Por isso vos suplicamos, ó Senhor, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Purificai-vos pedimos e abençoai esta água que agora é apresentada diante de vós. Tornai-a, Senhor, repleta de energias curativas e benéficas, transformando-se em remédio para o corpo e para a nossa alma. fazei que esta água, Senhor, nutra, abençoe, purifique e proteja todos os que dela tomarem, por ela forem aspergidos e os ambientes onde ela tocar. Que ela sirva para afastar o maligno para longe de nossa presença e seja fonte de muitas bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo a sua água abençoada nesse momento. Faça a sua prece com muita fé e devoção. Senhor Jesus, eu confio em vós. ouvir nossas preces, ouvir nossa oração, nossas súplicas e dai-nos a vossa graça. Enquanto você vai rezando, eu rezo com você. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvime, dentro das vossas chagas, escondeime, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Diga comigo, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e sobre todos os seus, a alegria, a paz, a saúde, e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Que muitas e muitas bênçãos se derramem sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Olha, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso, me siga, se você está aí me acompanhando no Facebook, pelo Instagram, esteja nessa comunhão conosco. Vamos evangelizar. Não podemos parar. E só relembrando que daqui a pouco, às 20 horas, estaremos unidos em Prece Mariana, no Santo Terço. E também acompanhe-me no Terço da Batalha, nesses nove dias, estamos rezando, e pedindo ao Senhor que nos prepare para toda e qualquer batalha nessa vida. Que Deus te ilumine, fique em paz, que Ele sempre te acompanhe. Graças, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.